E então, ficaram curiosos para saber sobre algumas considerações que eu achei importante trazer aqui, tá? Sobre o perfil comercial no Instagram. É importante que você se certifique de usar um nome que descreva adequadamente seu negócio como uma marca e que seja facilmente identificável pelo seu público. É só resumindo um pouquinho o que eu falei anteriormente para ficar bem claro. Certifique-se de que as informações que você vai fornecer sejam precisas, de que você vai evitar dar qualquer informação pessoal na conta do seu negócio, tá? Evite. Proprietários de pequenas empresas, às vezes, cometem o erro de promover o seu negócio através da criação de contas pessoais. É o que eu falei no vídeo anterior. Você tem que ter, separar. Se ainda não falei, tô falando agora. Uma grande dica que eu tô falando desde o início, nunca misture a sua conta pessoal com o profissional, tá? Até porque o Instagram e o Facebook, ele te limita. Ele entende quando você é uma conta pessoal e está querendo vender, né? Está querendo gerar conteúdo como empresa e ele te limita. Ele não vai divulgar automaticamente, né? O teu negócio. Aí você acha que as pessoas não curtem porque não querem, não compartilham porque não querem. Mas não. É de acordo com o seu conteúdo e que nós vamos ver mais pra frente o que nós vamos fazer para melhorar essas métricas do Instagram, ok? Olha aqui, deixando bem claro. Perfil profissional ou pessoal? Isso faz muito pouco para a credibilidade do seu negócio. E, ao mesmo tempo, sugere o seu negócio como amador e pouco profissional. Não é isso que você quer. Ou é isso que você quer? Claro que não. Certifique-se de que você tem um perfil completamente independente para o seu negócio no Instagram. Negócios e a vida pessoal devem ser sempre separados, gente. Especialmente quando se trata de marketing em mídias sociais. Entendido? E para deixar mais claro, né? Eu gosto mesmo de... Porque esse curso aqui, esse treinamento, ele vai ser tanto para as pessoas que não sabem nada e está começando do zero, quanto para você que já sabe, tá? Então, assim, se você já sabe, isso aqui não vai interessar muito. Mas eu quero deixar bem claro. O que você vai fazer para baixar e iniciar o seu aplicativo? Baixe o aplicativo do Instagram para iOS, que são os Apple, né? Da Apple, aqui os iPhone, você vai baixar no App Store. Para o Android, que são os comuns, Google Play Store, que foi o que eu mostrei para vocês. E para o Windows Phone, no Windows Phone Store, tá? Depois de instalar o aplicativo no telefone celular, você vai clicar no ícone para abrir, que foi o que eu já mostrei para vocês. Aí a etapa dois, ele vai pedir para você contar quem você é. Você vai tocar em Cadastre-se, digite o endereço do e-mail e toque para avançar, entrar com o Facebook para se cadastrar com a conta Facebook. Isso se você quiser. Se não quiser, gera aquele que nós já fizemos anteriormente. Isso aqui é um outro passo que eu estou explicando para vocês, caso apareça, né? Porque, às vezes, temporariamente pode mudar. Então, eu estou aqui explicando a outra faça que você pode também se cadastrar no Instagram. Pode ser já vinculando logo a tua conta do Facebook. Quando você já tem uma página lá no Instagram, opa, no Facebook, né? Ele já te dá logo a opção de configurar para um perfil comercial e já linkar junto, né? Então, no aplicativo, procure por configurações e role para baixo até alternar para a conta comercial. Depois que você criar uma conta comercial, será possível adicionar as informações comerciais pertinentes, que foi o que eu já informei para vocês, como horário de funcionamento, endereço, número de telefone, e criar um perfil comercial. E já na etapa 4, você vai publicar, seguir os usuários, né? Comece publicando conteúdo que gostaria de ver em seu feed. Usa as hashtags relevantes e comece a seguir contas semelhantes para que o Instagram entenda que o teu negócio é naquele ramo. Então, ele vai distribuir o teu Instagram para pessoas que se interessam por aquele tipo de assunto que você vai tratar. Então, acessa o Instagram para começar. Então, nós ficamos por aqui e vamos para o próximo passo. Obrigada por ter ficado até o final. E que bom! Deixa o seu feedback aqui para a gente, para saber se você está gostando, se não, tá? É importante o teu feedback. E, assim, várias pessoas podem achar, ah, isso aqui tá assim, mas é porque realmente a nossa intenção aqui é fazer um treinamento que sirva tanto para quem já sabe, né? Que vai daqui para frente ter os seus bônus, vai ter muita coisa legal aí para o final, quanto para quem ainda não sabe, tá? Começando do zero, tá? Beijão! Tchau! Tchau! Tchau!